Agora tem mais música no Jornal da Manhã. Ontem foi a vez da banda Parangolé animar uma multidão aqui em Salvador. Teve Pagode, Arrocha e Axé. Uma mistura de ritmos e de convidados também. Teve o cantor Pablo e Ivete Sangalo na festa. O Arrocha abriu ensaio. Quem canta é sim o Ferrari. Ex-vocalista das bandas Top Love e Lourdão. Eu quis fazer um pouquinho diferente, sentir essa galera máxima que está aqui no Edge para prestigiar o Léo Santana em Parangolé e assistir um pouquinho do meu show, que é o mais romântico do Brasil. Começou a mistura. Agora é a vez de Léo Santana, o dono da festa. Léo está numa fase de mudança. Depois do carnaval, vai fazer carreira só. O estilo, ele garante que será o mesmo. Vou continuar fazendo o meu pagodão, mas volto a dizer, com esse certo diferencial, que é misturar os ritmos, misturar gêneros. A mudança vem sim da roupa, do show, de cenário, de dança, performance, tudo isso. Todas as vezes que Léo sobe em um palco, é assim. As meninas ficam enlouquecidas com o rebolado dele. Fábio também foi convidado para a festa. Olha, o cantor está com uma agenda de dar gosto, viu? Uma média de 28 shows por mês. A gente tenta se virar nos 30, né? O tempo é corrido, bastante corrido, não tem quase tempo para nada. Mas é um preço que a gente paga quando a gente alcança o nosso objetivo, conquista o nosso sonho. Estou muito feliz. Você está mais magro ou engano meu? Estou mais magro. Estou fazendo uma dieta rigorosa, queimando gordura, queimando caloria, para a gente vir com força total, ganhando o máximo muscular. Está faltando axé nessa festa. Mas seja por isso, todo mundo sabe que Ivete Sangalo é chegada a um pagote. Aceitou de primeira o convite de Léo Sangalo. Eu botei um salto mais alto e falei, Léo, no último ensaio, você estava praticamente, eu era criança, você era o papai. Agora eu botei um salto à sua altura. Esses ensaios de verão são uma delícia. E Parangolé, indiscutivelmente, é uma grande banda. E Léo é meu amigo. Duas da madrugada, já é quinta-feira, e o som rolava no lute. Boa, ótima, hoje está na mistura maravilhosa. Mas não é mais salvador. Não dá mil.